Os crimes que você comete contra o seu francês Quando você fica de mimimi, achando que você não tem mais idade, que você não leva jeito ou qualquer uma dessas coisas Pensa comigo uma coisa O francês, assim como o português, vem do latim, correto? Se ele vem do latim, eles têm muita coisa em comum Então quando você fica pensando que você não vai conseguir aprender a falar francês Você cria um bloqueio e você se impede de gerar um movimento E de começar a ir em busca, em ação, em direção ao seu domínio definitivo do francês Ou seja, todo mundo tem um francês que habita dentro de si Um francesinho, ele pode estar lá bem no fundo, escondidinho no seu fundo Mas quando você pensa essas coisas, você tá assassinando esse coitado Então, pela proteção do francês que existe dentro de cada um, eu clamo Ative o seu francês Então chegou a hora da gente falar sério e da gente ressuscitar o seu francês Pra isso, a gente vai fazer um exercício Vou falar em francês Se você já começou a aprender francês, o exercício é que você escute sem ler legendas Assim você vai treinar seu escuto e compreensão oral Agora, se você tá dando os primeiros passos, você pode ler a legenda Mas eu convido você a reassistir esse vídeo E depois tentar entender as palavras do que você já descobriu Que se diz dessa forma em francês Então, vamos lá Quando você se suicidae, assassina o francês? Então, por exemplo, quando você pensa que você é muito velho para aprender o francês Est-ce que é verdade que você é muito velho? Bem, não Porque nós temos agora de pesquisa científica Que quando nós somos mais velhos Nos neurônios são mais adaptados aos transformados E que nós somos mais adaptados à aprender de nouvelles coisas Qu'un enfant Então, a maneira de aprender é diferente Mas você é muito capaz de aprender o francês Então, vamos lá um exercício prático Para ativar o francês Nos comentários Você vai me responder À algumas perguntas Que são fundamentais Para finalmente Arrater D'assassinar o francês Você vai me responder Porquê você quer aprender o francês Quando você vai realizar o seu rêve de aprender o francês E o que você pode fazer Hoje Para começar o seu novo projeto Ou o seu novo projeto O seu novo projeto O seu novo projeto De dominar a língua francesa E escreve aí nos comentários Eu te abenço E até mais E esse vídeo foi feito especialmente para a minha aluna Alice Reis Que já está entendendo Que ela precisa parar de trucidar o francês dela E assassiná-lo E assim Ela está dominando cada vez mais A língua francesa Aliás Aproveitando Eu gostaria de lembrá-los Que é hora de correr Porque as inscrições do curso completo de francês online Na Vequilizar Estão abertas Por tempo indeterminado Normalmente as vagas acabam muito rápido Então se eu fosse você Eu corria Inclusive eu mesma Já estou pronta para correr E para garantir a minha vaga Por que pé de pato para correr? Me encontre na quarta-feira Para a gente descobrir isso juntos Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo do Vequilizar E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa C'est parti Allez, venez Tchau Tchau